A água é essencial para a vida. Hoje é o dia mundial da água. E este é o Mais Vida para você. Os mais diversos setores da sociedade dependem da boa qualidade da água para funcionar. Indústria, comércio, hospitais. A engrenagem para sem ela. Qualidade de vida, saúde, coletividade. É disso que a gente fala quando o assunto é água. Então eu faço um convite para você. Vamos juntos descobrir maneiras de aproveitar melhor este bem que é de todos nós? Você vai ter acesso a conteúdo de qualidade, dicas de especialistas, curiosidades, enfim. Tudo aqui no Mais Vida para você. Até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!